Café com Informação Olá, estamos começando 2018 com o Café com Informação e eu diria até lamentavelmente, porque nós vamos voltar a tocar no assunto que tocamos no ano passado. Muito doloroso para a sociedade em si, doloroso para as famílias que foram vítimas das atrocidades do policial militar. Eu me refiro ao caso da estudante Camila, que foi traiçoeira, covarde e friamente assassinada pelo seu namorado, o capitão da polícia militar. Eu também vou me referir aqui ao caso, esse muito mais horripilante, que foi o assassinato da menina Emily, numa trêslocada abordagem policial. Agora, qual é o tema deste programa? É a entrada do policial militar através de concurso e barrado pelo exame psicotécnico, pelo exame psicológico. Mas não se sabe por que cargas d'água ou não se sabe a que preço eles voltam a assumir a posição militar e são jogados nas ruas, são mandados para as ruas para fazerem o que fizeram, serem assassinos. Eu vou discutir esse tema com o psicólogo Eduardo Moida, presidente regional do Conselho de Psicologia no Piauí. Vamos tratar da questão médica, da questão psicológica com ele. Também vou discutir com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Piauí, doutor Chico Lucas. Vamos tratar dessa questão. Aliás, vamos começar procurando saber que posição a OAB teve nesse episódio, nesses dois episódios aí, do envolvimento desse voluntário. E saber da posição da OAB com relação a essa história do cidadão que é reprovado no concurso e a justiça termina mandando ele de volta para o concurso. Doutor Eduardo Moida, o senhor poderia, assim, de forma didática, explicar quais são os critérios analisados no teste pessoal-tele? Claro. O que acontece? Na avaliação psicológica que é feita, nós seguimos critérios necessários e obrigatórios que são determinados pelo Estatuto do Armamento, onde são regulamentados pela Polícia Federal, onde são avaliados todos os tipos de atenção concentrada, atenção concentrada, atenção difusa, atenção alternada, testes de personalidade, testes projetivos. É uma bateria de testes composta que se utiliza para o quê? Para traçarmos um perfil psicológico necessário e obrigatório para alguém ser policial militar e, consequentemente, portar uma arma de fogo. Agora, nesse caso do envolvimento desses militares, primeiro aquele capitão que matou a sua namorada e depois dos policiais do 5º Batalhão que mataram, naquela abordagem, mataram a menina Emili. Eles estavam reprovados no exame psicotécnico. Todos. Aliás, eles, o capitão, os soldados e mais uns 20 e poucos, uns 25 mil, 25 militares estavam reprovados no exame psicotécnico de concursos passados. Como é que eles conseguiram? Qual é que critério é esse? Se eles foram reprovados por uma banca no concurso, como é que eles conseguiram convencer um juiz ou um desbagador para voltar? É através de um laudo e só de um psicólogo ou de uma banca também? Bom, é muito boa essa tua pergunta. Primeiro ponto. Como o presidente do Conselho de Psicologia e a área de avaliação psicológica, a minha área de atuação, eu sou credenciado da Polícia Federal há 13 anos e conduzo essas avaliações em diversas circunstâncias. primeiramente, nós não estamos enquanto conselho para dizer que a avaliação psicológica não pode ser questionada. A nossa questão é como que esse questionamento é feito. Simplesmente desconsiderar a avaliação psicológica e o eliminar, dizer que essa avaliação não vale e simplesmente mandar que uma pessoa ingresse a uma carreira em uma força policial sem que tenha o devido perfil profissional, é uma atitude de muito risco. Nós produzimos agora um documento especificamente que fala da questão do que é o exame psicotécnico, do que é a avaliação psicológica, quais são os critérios. Entregamos junto à Associação de Magistrados do Piauí, estamos agendados agora para fevereiro para entregar junto ao Tribunal de Justiça e nos colocamos à disposição do Tribunal de Justiça para fazermos uma grande reunião para que os magistrados entendam a necessidade e como funciona o exame psicológico para quem vai usar arma de fogo. Simplesmente, nesse caso específico, eles se basearam em que para votar esses soldados? Bom, a informação que nós temos é que não tem baseamento nenhum. Desconsiderou-se a avaliação psicológica, como se a avaliação psicológica não tivesse o valor de deixá-lo ou não ingressar. E uma coisa que eu sempre digo, nós não podemos confundir capacidade cognitiva, que é de aprender uma matéria, com a capacidade psicológica. Algumas pessoas têm capacidade cognitiva, mas não têm condições psicológicas. Não estou aqui para questionar conhecimento científico de ninguém. Porque o que a pessoa sabe de legislação e tal, a minha questão é qual a condição psicológica necessária ou obrigatória para portar uma arma de fogo, está dentro de uma força policial. Nesse caso, você estaria dizendo que o sujeito quer reprovar. O sujeito tirou a brilhante nota em todo o concurso, mas se for reprovado no psicotec, ele é reprovado no concurso todo. Isso. Mas não está acontecendo. A condição psicológica vai ser para ele portar uma arma de fogo. Então, ele precisa ter um equilíbrio, ter uma série de questões, como eu disse, que são elencadas através do Estatuto do Armamento sobre quem vai usar uma arma de fogo. E o que é levado em consideração nesses exames, doutor? Bom, como é uma bateria de testes, nós levamos em consideração o âmbito geral. Agora, existem situações bem específicas. Às vezes, o candidato se sai bem em todas as atenções, no nível de habilidade social dele, mas o nível de agressividade está muito acima da média esperada. Então, como que alguém extremamente agressivo vai ser policial, vai ter o autocontrole? Para ter contato com as pessoas. Para ter contato com as pessoas. Porque o PM, mais do que saber a hora de reagir, ele precisa saber a hora que ele não deve reagir. Muitas vezes, a polícia militar, o policial civil, as forças policiais, elas têm que ficar paradas. Eles não têm que reagir. Porque uma reação dessa acontece em uma situação catastrófica, como essa questão de uma grande perda de uma criança que é vítima de uma situação de erro profissional. De uma coisa tresloucada, porque pelas imagens que se vê do carro sendo seguido pelo da polícia, quando ele para, você vê a fumacinha saindo da janela do carro dirigido pelo pai da criança. Foi na hora que o policial deu o tiro. Agora, doutor, se diz muito que em determinados concursos não exige o exame psicológico para a pessoa adentrar o serviço. E só exige na questão militar, na questão de policial? Bom, é uma grande questão essa. A questão policial, a questão militar, é porque vão fazer o uso de arma de fogo. E o Estatuto do Armamento fala sobre isso bem claramente. Onde ele diz que só deverá fazer a avaliação psicológica todas as pessoas que comprarem uma arma, que tiverem um registro de arma, que forem portar e que tiverem porte de arma. E o policial tem porte de arma. É um porte de arma funcional, mas é um porte de arma. Então, necessita de avaliação psicológica. E mais do que isso, a gente não pode simplesmente, mediante uma situação, desconsiderar essa avaliação psicológica. Volto a dizer, nós enquanto conselho, nós não estamos para dizer que não cabe um recurso. Cabe! Cabe recurso administrativo, onde vai ser apresentado o resultado. Cabe uma nova avaliação muitas vezes, mas simplesmente desconsiderar, vai acontecer casos inúmeros como esse que aconteceu. Isso vem acontecendo no Brasil o tempo inteiro. Essa rigidez com que o senhor prega, essa questão, faz lembrar mais ou menos a situação seguinte. Quer dizer, ele passou em tudo, mas a questão do teste psicológico é preocupante. Não dá para maciar, não dá para botar a mão na cabeça e deixar ele ir para a rua. Ali, eu sempre falo isso. Nas minhas avaliações, qual é a grande preocupação? Nem sempre a gente está para dar boa notícia. Mas, simplesmente, eu tenho que ter um grau de responsabilidade muito grande naquilo que a gente está fazendo. Uma avaliação psicológica que é desconsiderada ou que é feita de forma incorreta, ela vai gerar situações como essa. Então, a nossa grande preocupação é essa. Eu, como avaliador, eu vou ter que fazer uma avaliação rígida, mas justa. Sem potencionismo. Sem potencionismo e sem nada que está fora da legislação nossa. A nossa preocupação é fazer uma coisa justa, fazer uma coisa clara e fazer uma coisa científica, metodológica, que venha a ter um resultado condizente com a necessidade obrigatória de ser policial. Seja militar, seja civil, seja agente penitenciário. A nossa preocupação é até com a própria pessoa, porque uma reação errada minha como policial, ela pode causar a minha morte. Ou seja, eu era uma pessoa que tinha condição técnica, eu aprendi, mas eu não tinha condição psicológica. Logo depois desses episódios, principalmente da história do soldado que matou a menina Emily, o comando, as autoridades do cito de segurança se reuniram para discutir, principalmente em relação à história do carnaval, ou nas prévias de carnaval, discutir uma forma de os donos do estabelecimento, os coordenadores dos eventos, não permitirem pessoas andarem armadas. Ora, eu acho uma grande hipocrisia, porque não é não permitir ou proibir pessoas armadas entrar nesse estabelecimento, é proibir o policial. O que acontece muito é que o policial, seja ele civil ou militar, aliás, tem outras autoridades aí, já havia até promotor dando carteirada aí, para entrar de graça. Eles se dizem em serviço. Quando uma verdade, na hora de a hora de a hora, você está vendo ele melando o bico lá dentro da coisa, e prova quando as pessoas. Que avaliação o senhor faz dessa situação? É um comportamento psicológico totalmente inadequado. Eu sempre, quando alguém de situação de festa me pergunta, faço uma consulta pública aos órgãos de segurança, que os órgãos de segurança têm todo um protocolo de quem pode entrar em festas mediante a carteirada, que aí não é carteirada, é uma necessidade de fazer uma investigação, uma situação inloca, normal, que faz parte. Agora, não se pode estar entrando dessa forma. Todo mundo que está no exercício da sua forma, como é que você está no exercício de uma investigação, está lá armado, bebendo em uma mesa, você está no momento de confraternizar, é outra coisa. Todo mundo tem direito de confraternizar, mas daí entrar sem pagar, é outra questão que, como eu disse, as forças policiais têm todo um critério, todo um protocolo que visa falar sobre isso. Mas também vem, sobre isso aí, recai um péssimo hábito. A maioria de casas de churro, aliás, a maioria de estabelecimentos aí, contrata o policial para, nas horas de folga deles, ser o segurança da casa. Aí já criou aquela permissividade, cria aquela promiscuidade. Por isso que fica até difícil. Quando o coordenador do evento impede o policial de entrar, aí ele quer virar um leão de chácara lá, quer bater em todo mundo. Sobre esse tema, nós voltamos a conversar com o presidente da UAB no próximo bloco. Alegria O sistema de saúde de Terezina está organizado numa rede de assistência para lhe atender cada vez melhor. As equipes do Programa Saúde da Família fazem o primeiro atendimento. Se essa primeira consulta não resolver seu problema e você precisar de especialista em mais exames, não se preocupe. A mesma unidade básica onde você foi atendido vai acessar via internet a central de marcação de consultas e marcar para você. Você fica sabendo o local, o dia, a hora e o médico que vale atender. Tudo mais rápido e seguro. Prefeitura de Terezina. A gente trabalha saúde pensando em você. O governo do Piauí está trabalhando pelo nosso desenvolvimento. E tem coisa boa acontecendo. Somos produtores de energia limpa e renovável no litoral e no sertão. E em Ribeira do Piauí está sendo instalado o maior parque de energia solar da América Latina. São grandes investimentos que, além de energia limpa, geram emprego e renda para os piauienses. A gente se renova, porque você vê coisas boas acontecendo. Estamos de volta entrevistando o presidente do Conselho Regional de Psicologia, Eduardo Moita, e o presidente da seccional da OAB Piauí, Chico Lucas. Eu falei agora há pouco sobre a história do papel da OAB nesses episódios todos. Que posição a OAB tem nesses dois episódios? Olha, em relação ao exame psicotécnico, existem questões que são discutidas na justiça. Esse é mais um papel para os advogados privados, que questionam a validade dos exames, e a PGE, que defende os exames. A PGE é a que faz o papel do Estado. Isso. Eu posso falar, sim, porque, além de procurador do Estado, eu fui procurador da UESP, então do Nucep. E fiz a defesa do Estado em várias demandas desse tipo. O que nós alegamos é que, como há previsão legal para a realização dos exames, o exame deve ser exigido. E o que geralmente se discute na justiça é que ele é subjetivo. Entretanto, como vai expor muito bem o presidente do Conselho Regional de Psicologia, existem critérios técnicos, não é simplesmente da cabeça do psicólogo. Ele faz uma avaliação e chega à conclusão de que aquele candidato tem ou não condições de portar uma arma ou de fazer parte de uma corporação. O que eu questionei com o presidente do Conselho, Dr. Chico Lucas, foi exatamente essa questão de se conceder uma banca examinadora, reprova o candidato e ele recorre daquela decisão à justiça sem nenhum laudo e para convencer o magistrado de que ele tem necessidade de voltar para a corporação. Havia uma discussão, Arimaté, sobre a exigência ou não. Só que o STF já pacificou dizendo que o exame é necessário se a lei trazer a previsão. Então, já tem súmula, deve ser obedecida. E o segundo ponto é, se discute se ele é subjetivo ou objetivo. No nosso entender, os exames são feitos com base em critérios científicos. Em relação aos casos, o que a UAB tomou como providência foi, no caso da Emily, contra a portaria da Polícia Militar, que determinava que a competência para investigar era da Polícia Militar. E nós entendíamos e continuamos entendendo que a competência nos crimes dolosos contra a vida praticado por militar contra civil é da Polícia Civil, porque é um crime de competência do Tribunal do Júri. Expedimos uma recomendação ao governador, que é o chefe superior da Polícia Militar, para que ele anulasse aquela portaria. Ele anulou. A nossa recomendação foi atendida, porque nós entendemos o seguinte, que esse caso foi uma conquista. Olha, essa mudança na lei, ela data daquele período daquela chacina lá em Osasco. Eu não sei se o senhor lembra que teve, os policiais abordavam as pessoas no meio da rua, inclusive tinha um policial, o Rambo, que matou um cidadão. Então, por conta daquilo... Ele atirou quando o cidadão estava saindo. Isso, a Constituição e a lei foram alteradas para dizer que crimes dolosos contra a vida praticado por militares contra civil são da alçada do Tribunal do Júri. E, por conta disso, devem ser investigados pela Polícia Civil. Essa lei não foi alterada, continua valendo a competência nos casos de policiais militares estaduais. E o que nós defendemos foi a manutenção desse entendimento e expedimos uma recomendação ao governador que foi atendida, anulando a portaria 475 da Polícia Militar. Na portaria, parece que dizia, sim, que era de exclusividade do comando, apurar. E se, no curso de um inquérito, a Polícia Civil teria que pedir permissão, parece, também. Eu parece que me vi naqueles extertores tempo da ditadura do Chile. Alguma coisa parecida. E teve um prejuízo para a investigação. O delegado que conduziu o processo, o delegado da Polícia Civil, solicitou a oitiva dos acusados. E o corrigedor da PM se negou a permitir a oitiva baseada na portaria. Então, nós tivemos um prejuízo concreto para a investigação, porque os acusados não foram ouvidos. E, para nós, isso mostra uma preocupação muito grande. Em discussão aqui também, doutor Chico, a questão dessa permissividade de agente policial, de autoridades, enfim, que são militares e civis, em casas de shows, casas de eventos, casas noturnas. Eles dão carteiradas e terminam bebendo. Aliás, dão carteirada dizendo que estão em serviço. Mas, na verdade, terminam se envolvendo lá em bebedeiro e tudo. Olha, nós temos consciência que a grande maioria dos policiais, eles são respeitadores da ordem, são pessoas que cumprem as suas missões. Entretanto, nós temos aqueles que não seguem a risca, o que diz o estatuto dos militares, o estatuto da Polícia Civil também, que define uma série de obrigações. Usar a função para adentrar numa casa de show quando você não está em serviço, ao nosso ver, é infração disciplinar, em que a pessoa pode, inclusive, ser responsabilizada, inclusive, ser demitida. Então, essa postura que é tolerada na sociedade, a famosa carteirada, deve ser combatida tanto pelos comandos militares, como os chefes das polícias civis, rodoviária, federal e de qualquer instituição. O servidor público, ele não pode gozar de nenhum privilégio que o cidadão também. Ou seja, se todo cidadão paga para entrar numa determinada casa de show, por que o policial não deve pagar, a não ser que ele esteja em serviço. Entretanto, a gente sabe que isso, às vezes, é useiro e vezeiro, ou seja, é comum, a carteirada. Além disso, há um problema que deve ser enfrentado, que é a combinação de álcool com utilização de arma de fogo. Eu acredito que isso não seja permitido pela lei do desarmamento. Não pode haver essa conjugação. Tem gente que, diante de um consumo de álcool, fica valente. Então, a gente tem que combater esse tipo de coisa. Ano passado, a nossa Comissão de Relações Institucionais, presida pelo Vitor Tabatinga, chegou aí na Câmara Municipal de Teresina, teve uma celeuma com os policiais militares, mas eu acho que isso tem que ser regulamentado da nível, inclusive, de polícias. proibir que os policiais deem carteiradas. Eu acho que isso é uma coisa que deve ser orientado. Eles não podem utilizar a farda e a corporação para adentrar nas casas de show sem pagar. Mas veja bem, eu disse agora há pouco, o problema é que os donos dessas casas de show, os coordenadores de eventos, eles têm medo. Como é que ele vai chegar lá para um policial desse e dizer que ele não pode entrar? O cara quebra tudo. Já vi até, aliás, vamos até buscar um filmezinho, tem um filmezinho aí de um policial aqui fazendo todo tipo de traje ali na frente da boate porque foi proibido de entrar. É isso que deve ser combatido pelo comando da Polícia Militar e pelo delegado-geral. Eu acho que se esse policial que cometer esse ato de agredir um cidadão porque não teve sua entrada permitida, se ele for demitido, se ele for punido dentro da corporação, tenho certeza que esses atos não vão ser mais repetidos. O que havia era uma certa cultura de tolerância que deve ser totalmente combatida. O caso da menina Emily parece que traz uma profunda reflexão sobre a questão da abordagem policial. O que pode ou não ser feito nessa situação, doutor Chico? Olha, é lógico que todo policial, agente de polícia, ele tem que usar de certa, vamos dizer assim, autoridade. Ele vai mandar a pessoa parar, ele pode revistar. Entretanto, essa autoridade não pode descambar para a violência física nem psicológica. Então, essa linha é muito tênue. Entretanto, eu acho que há a possibilidade sim da pessoa ter uma voz de comando firme sem violar os direitos e garantias fundamentais. É por isso que eu acho que o principal é o treinamento, a capacitação. A gente falou sobre isso. Os policiais precisam ser altamente treinados. Eles têm que usar das armas e principalmente das armas letais, em último caso. Apenas como reação contra uma pessoa que também porta arma de fogo. Diante de uma abordagem contra o cidadão que não porta arma de fogo, a utilização de uma pistola, ela traz um desequilíbrio entre a autoridade estatal e o cidadão. Além disso, ele tem que respeitar, ou seja, não pode agredir, não pode ferir, a não ser que haja em estrito cumprimento de dever legal ou em legítima defesa. Nunca pode fazer isso sem que haja por parte do cidadão uma conduta que seja combatida, como foi o caso da Emily. O pai dela parou, não fez nenhum ato de violência, não praticou, e mesmo assim o policial disparou arma contra um carro. Na nossa visão, aquela abordagem é totalmente dissociada do que diz o treinamento. Eu digo isso até, Arimaté, porque eu fui policial rodoviário, fiz treinamento. Lá a gente aprende voz de comando, como é que deve ser uma abordagem, e nunca se deve atirar quando você não sabe quem está dentro do carro. Imagina, por exemplo, se aqui dentro daquele carro tivesse uma pessoa que estivesse sendo vítima de um sequestro. Ou seja, mesmo que tivesse um crime não zoar, mas se tivesse também uma vítima de sequestro, ele vai ficar na linha de fogo, como aconteceu, por exemplo, com o gerente de Miguel Alves naquele assalto. Ou seja, por tudo isso, o que a gente tem como direito do cidadão é, ele não pode ser violentado, nem fisca, nem moralmente, não pode ser agredido, não pode ser torturado. Inclusive, pode filmar, existe uma discussão muito grande. Antes do senhor entrar nessa história da filmagem, eu queria colocar uma questão. Outro fato, bem, que envergonhou a polícia militar, foi a forma como o próprio soldado se dirigiu à mãe da menina. Quando a mãe da menina, já depois do tiro, que desceu, ele chamou ela de vagabunda. Disse todo tipo de nome contra a moça. Isso é uma violência moral, né? Ou seja, o cidadão deve ser respeitado, assim como deve respeitar a autoridade. Ele não pode ser ofendido com palavrões, com xingamentos. Isso também não é permitido. Infelizmente, a gente sabe que alguns policiais são poucos, a gente sempre defende a corporação. Alguns, e principalmente aqueles que não têm um nível de agressividade dentro da média, acabam se acedendo. E é isso que deve ser combatido. Para isso, um das armas, e isso é permitido, o próprio cidadão pode filmar a abordagem policial. As polícias mais avançadas, inclusive a Scotland Yard, que é de Londres, lá da Inglaterra, Elas já colocam uma câmara em cada policial. As viaturas das polícias americanas também filmam a abordagem. A filmagem, ela traz segurança para o cidadão. E para o próprio policial. E para o policial, porque ele mostra depois, numa eventual denúncia, se cumpriu ou não as normas sobre a abordagem. Então, eu acho que, da transparência às atitudes das autoridades, ela serve tanto para aquele agente público, como para o cidadão ter segurança que aquela relação foi dentro do que diz a norma e a Constituição. E leva a população a confiar mais ainda na polícia. E é o que a gente quer, né? A gente tem que parar de ter esse medo. A gente sabe que, infelizmente, a violência está muito grande. Algumas pessoas, as forças policiais, não estão suportando o estresse da violência. E eles têm que saber que eles são a esperança por dias melhores. Então, se o próprio policial comete um ar de violência, a gente fica totalmente desesperançoso, porque quem é que vai nos socorrer? Eu acho que a gente tem que ter essa reflexão. Pois eu quero agradecer também a sua presença aqui no Café com Informação. E dizer que nós somos parceiros, somos bons parceiros da Polícia Militar. Mas muito implacável com o mal policial. Nós voltamos na próxima semana. Café com Informação Música Música